Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, hoje nós vamos para a nossa décima terceira aula do curso básico de Espiritismo que tem o título Forma dos Espíritos em Voltórios Espirituais, Perispírito e Corpo Etéreo. Interessante a gente fazer essa colocação primeiro que aí mostra a divisão que existe entre corpo, espírito, perispírito, mais o duplo etéreo, para a gente falar um pouco sobre esses corpos que o espírito possui, que nós somos espírito, o resto é acessório do espírito, porque a forma dos espíritos, quando a gente fala de forma dos espíritos, o espírito ele é o princípio inteligente do universo e não possui uma forma específica, o espírito não possui forma, em outras aulas nós já falamos sobre isso aí, entretanto nós poderíamos associá-lo ao que? Como que a gente poderia dizer mais ou menos como que é um espírito? Seria uma espécie de um clarão, uma chama, uma centelha etérea? Seria mais ou menos assim, porque a gente não tem condições de definir. Essa chama ou essa centelha, que nós encontramos ali, essa definição no livro dos espíritos, ela tem cor, isso é interessante, cor ela tem e ela varia do sombrio até o brilhante, conforme a evolução do espírito, conforme o espírito seja mais ou menos puro, ou seja, se ele for ainda um tanto impuro, ele tem uma forma mais sombrio, uma forma mais escura, conforme ele vai se purificando, a forma dele, a cor dele vai ficando mais brilhante, então no caso da cor, existe sim, e muitos médiuns conseguem enxergar isso nas pessoas. Então os espíritos, eles estão por toda parte, polvoam todo o espaço infinito, embora seja uma centelha, seria impróprio também nós chamá-los de imaterial, porque nós estamos falando que ele não é matéria, então ele seria imaterial, seria antimatéria, coisa assim? Não, muitos assim classificam porque a essência do espírito, ela é diferente de tudo quanto nós conhecemos com o nome de matéria. Então tudo que a gente pode encarar como matéria, o espírito é diferente disso, sendo diferente a gente pensa que não é matéria, mas na realidade o que nós podemos definir é que o espírito ele é incorpóreo e não imaterial, ele é incorpóreo, porque sendo uma criação é alguma coisa, como é que alguém ia criar um nada? Como o próprio livro dos espíritos diz, matéria, essa matéria ela é tão eterizada que nos escapa dos sentidos, nem os próprios espíritos superiores tinham jeito de explicar para a gente como era isso, que os nossos sentidos, nossos cinco sentidos que temos, não tem capacidade para discernir o que realmente é um espírito. Mas ficamos com essa chama, com esse clarão, com essa chama divina, que nós estamos falando aí que tem cor, como estamos dizendo. Então vamos falar um desses componentes, um desses corpos que é o perispírito, o perispírito que a gente sempre fala também, porque no mundo dos espíritos eles também se apresentam como formas que possibilitam a sua identificação, ou seja, o espírito no mundo espiritual para se identificar ele tem que ter uma forma, e essa forma é o perispírito. Então ele tem um corpo lá no plano espiritual denominado perispírito, então no plano espiritual o espírito precisa do perispírito para ser visível, senão ele ficaria só aquela chama, só a centelha que ninguém conseguiria definir o que é. Então o perispírito ele é leve também, é fluídico, ele é imponderável, o espírito ou alma, no caso, que é o princípio inteligente do universo, quando ele está unido a esse perispírito, que comumente os médios conseguem enxergar, conseguem ver durante as vidências, eles conseguem ver esse perispírito. Então quando eles dizem, estou vendo um espírito aqui, na realidade ele não está vendo o espírito, ele está vendo um perispírito. E uma das propriedades do perispírito vai servir de elo entre o espírito e o corpo físico. Então digamos assim, tem o espírito, tem o corpo físico e tem o elo, que é o perispírito. Sem o perispírito o espírito não consegue mandar no corpo, não consegue determinar o que o corpo tem que fazer. E outro atributo também interessante do perispírito é que ele funciona como molde do corpo físico, ou seja, antes é o perispírito. Então o corpo físico, o perispírito é um modelo para o corpo físico, o corpo físico é construído de acordo com as características do perispírito. Então o nosso perispírito, eu falando como espírito, o nosso perispírito é igual ao nosso corpo. Quando nós saímos daqui, o nosso perispírito é igual a esse corpo aqui, sem corpo, mas é igualzinho. Então o Jorge desencarnando vai ter o perispírito desse jeito mesmo. Por quê? Porque ele é o primordial, ele é o primeiro, então ele é o molde para o corpo físico. O corpo físico é uma cópia do perispírito. Então o perispírito é constituído de uma matéria sutil, quintessenciada, uma matéria que a gente nem entende direito para explicar de forma comum. Mas o que a gente pode falar é que ele faz parte também do fluido universal e esse fluido universal de cada globo, onde ele deve exercer suas experiências. Ou seja, o nosso perispírito é constituído com o fluido universal pertencente aqui à nossa Terra, ao mundo que nós estamos vivendo. Então quando a gente vê isso, a gente entende que em outros mundos o perispírito é diferente, totalmente diferente do daqui, porque ele necessita dos componentes físicos e químicos, digamos, toda essa parte para poder ele constituir um corpo, para ele fazer um corpo. Então o perispírito é o fluido universal desse orbe. Se estiver em outro, vai ser outro orbe. Então digamos assim, que nós um dia, ou já viemos de outros planetas, ou vamos partir para outros planetas. Com certeza a nossa forma não será essa, a não ser que exista um planeta igualzinho à Terra, onde os componentes físicos e químicos, tudo que tem lá, sejam iguais da Terra. Aí o corpo seria igual, o perispírito seria igual. Mas sendo diferente, provavelmente nós teremos outra característica, teremos outra forma em algum lugar. E ele é altamente plasmável, quer dizer, o espírito se plasma de alguma maneira. E ele registra também, olha que importante, O perispírito é o que registra todas as sensações, todas as emoções, a imagem, o som de todos os acontecimentos. E é gravado infinitamente, né? É gravado indelevelmente em si mesmo, essas experiências. Então tudo que acontece na nossa vida fica registrado aonde? No perispírito. Por que essa lógica? Porque quando a gente desencarna o nosso corpo, fez aquela experiência e vai para a Terra. Ele vai fazer parte da Terra novamente. O perispírito não. O perispírito vai com o espírito para o plano espiritual. Então tudo, todo o processo de aprendizado que ele adquiriu nas várias encarnações que ele teve, que o perispírito continua sendo o mesmo, ele gravou tudo aquilo. É por isso que a gente não consegue enganar ninguém quando a gente está no plano espiritual. Porque tudo que nós passamos está gravado em nós. Seja as experiências que nós fizemos, seja elas quais forem. Tudo o que aconteceu nas nossas vivências fica registrado no perispírito. E a medicina do futuro, não tenhamos dúvidas, ela será baseada no perispírito. Exatamente porque é no perispírito que estão as respostas da maioria das doenças. No perispírito vai se descobrir a causa de todos os desequilíbrios. Aí a gente fala um pouco também dos nossos tratamentos espirituais, dos nossos passes. O passe não está sendo dado no corpo a maioria das vezes, ele está no próprio perispírito. De modo que muitas vezes a gente não tem nenhum problema no corpo e o perispírito já está sendo tratado por um passe, por algum tipo de energia que a gente está recebendo, pelo magnetismo que a gente está recebendo, tanto dos médiuns passistas que fornecem o magnetismo, como esse fluido universal que é fornecido pelos nossos amigos espirituais. Então, esses tratamentos são interessantes. Por quê? Porque ele está sendo feito um tratamento já no perispírito para não deixar a mazela, o mal, passar para o nosso corpo. Então, olhem como é interessante isso. E a medicina, um dia, ela vai descobrir e já sabe disso. Já existe muitos tratamentos dessa maneira que eles dão passe, fazem o tratamento espiritual. Então, quando ele está fazendo o tratamento espiritual, ele está tratando do espírito, antes da doença passar para o corpo. Porque quando a doença passa para o corpo, tem que ter intervenção mesmo da medicina humana, de nós aqui. Medicina terráquea, da medicina dos nossos médicos daqui. E os fenômenos de bicorporiedade e de transfiguração são produzidos pelo espírito que se utiliza do perispírito para fazer isso. Então, a bicorporiedade e a transfiguração, o espírito usa essas duas manifestações através do perispírito. E a gente vê quando Kardec passa algumas informações para a gente, exatamente no livro dos espíritos, no capítulo 8, quando ele diz o seguinte. Esses dois fenômenos, ou seja, os fenômenos de bicorporiedade e de transfiguração, são verdades de manifestações visuais. Desculpa, verdades não. São variedades de manifestações visuais. Quer dizer, a gente consegue enxergar esses dois tipos de mediunidade, esses dois tipos de manifestações aí, que não saem da ordem dos fenômenos naturais. São fenômenos naturais. Ambos se fundem no princípio de que tudo que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte, se aplica no perispírito dos vivos. Ou seja, se o perispírito, quando ele está sozinho com o espírito, ele tem todas essas formas que nós falamos, ele é plasmável, ele é tudo isso que nós falamos, quando a gente está aqui encarnado, o perispírito tem as mesmas características. Por isso que acontecem esses fenômenos que nós dizemos. Mas é tudo natural. O espírito de uma pessoa viva, que dizemos que é uma pessoa encarnada, ele pode se afastar do corpo, pode aparecer como a de um morto, por exemplo, de um morto que eu digo, vamos explicar melhor. Eu tive outra encarnação, em outra minha encarnação, eu não era parecido com ele, como eu sou agora. Eu era de outra maneira. Então, eu posso bilocar o meu perispírito, ele aparece, ele se apresenta como aquela outra figura que eu vivi em outra encarnação. Ele pode fazer isso, ele tem essa característica, ele aparece como em uma reencarnação anterior. Então, muitas vezes você está sonhando, muitas vezes o espírito se apresenta para uma família dele anterior, e na realidade ele já pode estar encarnado em outro, mas esse fenômeno de bicorporeidade pode fazer com que ele se desloque do corpo e apareça para aquela outra família daquela maneira. Vamos dar um exemplo aqui, no livro nosso lá, o pai do Lízias, ele já tinha encarnado, e um dia eles fizeram um contato com ele, ele estava criancinho aqui, só que quando ele apareceu para eles, ele apareceu como adulto, para conversar com ele, sabendo que aquela família que estava no plano espiritual era a família dele. Quer dizer, ele não apareceu como criança lá, como ele já estava aqui, porque o perispírito dele aqui era criança com a criança, o perispírito é criança também, mas quando ele aparece para a família dele lá, ele aparece como adulto, como ele era antes, como aquela outra forma que ele era antes. Então, o perispírito pode adquirir a tangibilidade, ele pode aparecer momentaneamente, e foi esse fenômeno designado por bicorporeidade, esse fenômeno se chama bicorporeidade, e foi esse fenômeno exatamente que deu lugar, sabe o quê? Aquelas histórias de homens duplos, indivíduos cuja presença simultânea se constatou em dois lugares diferentes ou mais. Outro exemplo também, Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, ele tinha bicorporeidade, ele aparecia em vários lugares ao mesmo tempo. Inclusive, em uma época, ele estava em outro país, não sei se era França ou Inglaterra, não me recordo agora, e ele, o pai dele foi acusado de um assassinato, e ele conseguiu se bilocar da França, voltou até a Itália, em Pádua, comprovou que o pai dele não tinha feito nada para ninguém, então ele estava nos dois lugares ao mesmo tempo. Isso, as pessoas encaram como milagre, mas na realidade é natural. Eurípides Barzanufo, um dos maiores, segundo Chico Xavier, o maior médico que nós já tivemos no Brasil, aparecia em vários lugares ao mesmo tempo. Ele tem um caso muito interessante, que uma mulher estava para ter neném, estava muito difícil ter o parto, e ela pediu, pelo amor de Deus, o marido dela vai na cidade e chama o doutor Eurípides, que a pessoa chamava ele de doutor, embora ele fosse autodidata. Ele aprendeu tudo por si próprio, pela inteligência que ele tinha e o animismo, o conhecimento espiritual que ele tinha, e fazia cirurgias espirituais e tudo. E o marido veio chamar o Eurípides na cidade de Sacramento. Quando ele chegou lá na farmácia, onde o Eurípides ficava sempre, ele falou, vim te chamar o senhor porque a minha mulher está tendo neném e está tendo problema. Ele falou, não, você pode voltar sossegado para a sua casa, que sua mulher já teve neném e o filho, seu filho, se chama Antônio, pode voltar. Aí ele falou, mas como é que pode? A estrada só tem uma, eu não vi o senhor vindo, não encontrei com o senhor em lugar nenhum. Mas o doutor Eurípides, ele tinha uma moral, uma assim, que as pessoas tinham fé nele. E quando ele falou isso, o homem voltou para trás. Quando chegou em casa, a mulher já estava com o neném no colo e disse, se a gente esperasse por você, não tinha dado certo do que o doutor Eurípides veio aqui, já fez o parto e já foi embora. Olha só. Ele continuava na farmácia e foi lá pela vidência, pela necessidade, pelo chamamento de espírito para espírito, ele conseguiu se bilocar e ir lá. Ele, quando dava as aulas para os alunos dele, lá no liceu sacramentano e depois colégio Allan Kardec, ele, os alunos já sabiam que tinha certo momento que ele ficava um pouco letárgico, ficava assim, meio sonolento durante a aula, em pé, né? E aquele momento era o momento que ele se bilocava e ia em outros lugares. Inclusive, tem uma coisa maravilhosa, emocionante, que foi quando ele anunciou o fim da Primeira Guerra Mundial. Um mês antes do Brasil saber, o pessoal do Sacramento já sabia, porque naquela época as notícias tinham que vir de navio, demorava um tempão para chegar aqui. Então, ele volta da bilocação que ele fez até ver o tratado de paz que foi assinado, volta para os alunos e fala, eu tenho a satisfação de informar que o tratado de paz mundial foi feito agora, a guerra acabou. Você vê que interessante? Ele foi lá e viu, voltou e contou. Enquanto ele estava ali, ele foi lá também ver isso. e aí nós estamos falando de bicorporeidade, no caso isso. Agora, já o fenômeno da transfiguração, que é outro assunto que nós tocamos aí, ele consiste na modificação do aspecto de um corpo vivo. Então, você está aqui, normalmente nós, e de repente você modifica esse corpo. A transfiguração pode ocorrer em certos casos por uma simples contração muscular que muda a fisionomia e a expressão fica muito diferente da expressão da pessoa, a ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. Muitas vezes existem médios que eles incorporam espíritos aí e quando a gente olha para o rosto do médio, ele está super parecido com aquele espírito quando viveu aqui na Terra. Isso acontece bastante, isso é a transfiguração. Então, a transformação não é radical também, na transfiguração. Ou seja, uma mulher poderá parecer mais gorda, mais velha, mais bela, mais feiosa, mas ela sempre vai ser mulher. O seu peso não aumentará e nem diminuirá. Quer dizer, é um pouco diferente da bicorporeidade que a pessoa pode aparecer de outra maneira, como foi antes. No caso da transfiguração, não. Ela se mostra, se transfigura, faz o perispírito parecer diferente, mas continua sendo ele. Um homem não pode aparecer como mulher, por exemplo. Certo? Admite-se também, em princípio, que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que por uma modificação das disposições moleculares, pode dar também visibilidade, tangibilidade, quer dizer, você pode ver, você pode pegar. E é também opacidade, você pode colocar a mão ali como se fosse uma névoa também. Ele tem essas características. Muitas vezes, nos fenômenos de materialização de espíritos, o espírito aparece simplesmente como uma névoa. Em outros casos, ele fica tão tangível que a pessoa vai lá, cumprimenta, abraça, sente o cheiro, todas essas coisas assim do espírito. E o perispírito, ou esse mediador plástico, que é muitas vezes chamado por isso, em alguns países, ele é mencionado em diversas filosofias pelo mundo. Tem algumas aqui que eu vou falar, não vou falar todas que são muitas, mas, por exemplo, Kama com K, Kama Rupa, é no budismo esotérico, que é chamado esse mediador plástico que nós estamos falando, o perispírito. É Ra, no Egito, no caso de Carne Sutil da Alma, Pitágoras dava esse nome, Corpo Sutil e Etéreo, Aristóteles dava esse nome, Corpo Fluídico, Leibniz dava esse nome, Alma, os alquimistas, Alma, né, que era o Barduk, também que dava essa alma, Corpo Astral, os Hermetistas e os Alquimistas dão esse nome, e perispírito, Allan Kardec, que colocou por orientação da espiritualidade superior. Tudo a mesma coisa, certo? E na primitividade cristã, admitem também, é o ternário humano, que seria assim, espírito que é pneuma, alma fluídica que é o mediador plástico, e um corpo carnal que é o soma. Então, pneuma, mediador, plástico, pneuma, psique e soma. Por isso que quando a gente tem um problema no perispírito, ele pode somatizar, então, do perispírito ele pode passar para o corpo, por isso que o corpo é soma. Aí tudo bem, falamos um pouco de perispírito, e durante o tempo que nós vamos conviver, se Deus quiser, em outras aulas, outros cursos, nós vamos falar bastante sobre isso, que é um tema, é assim, empolgante, falar sobre o perispírito, e as características do perispírito. Mas vamos falar um pouco agora também, do duplo etéreo, é outro corpo, tá bom? Então, nós falamos, nós temos o corpo, nós temos o espírito, que comanda o perispírito, que comanda o duplo etéreo, que comanda o corpo. Então, nós falamos que o perispírito é o intermediário, entre o corpo e o espírito. E o duplo etéreo é o intermediário, entre o perispírito e o corpo. E o duplo etéreo, ele é material, certo? Ele é físico. Então, ele tem funções próprias também. E a classificação que a gente pode colocar, sim, incluindo, como nós acabamos de falar agora, a gente vê, então, tem corpo físico, que inclui o duplo etérico com ele, o corpo vital, que é o perispírito, e o espírito. Então, é o corpo ódico, que a gente chama também de perispírito. Ou seja, corpo ódico, que muitas pessoas gostam de chamar o corpo vital de corpo ódico, o perispírito e o espírito. Então, essas classificações, é bom a gente entender, para ver as funções de cada um deles. Então, nós estamos falando de duplo etéreo. Cada corpo está ligado com o seu mundo próprio. ou seja, o corpo físico e o seu duplo etéreo, então, o duplo está junto com o corpo físico, porque ambos são de natureza física. Estão ligados, portanto, ao mundo terrestre, ao mundo físico. E o corpo astral, ou perispírito, está ligado ao mundo astral, ao espírito. Então, o perispírito está ligado ao espírito, o duplo etéreo está ligado ao corpo físico. Então, o corpo etéreo, ele tem funções importantes, entre as quais, a de vitalizar o corpo físico. Então, nós precisamos de mais do duplo etéreo, que ele que vitaliza o corpo físico. Seu elemento constante, permite ainda produzir fenômenos, de materialização em todas as suas modalidades, conhecidas muito como ectoplasma. Então, quando a gente vai no trabalho de cura, o médium, ele consegue captar do duplo etéreo, esse ectoplasma, e ele consegue ajudar na cura de alguma doença. Às vezes, a pessoa pode ter um tumor, e ele consegue, com esse material, desmanchar esse tumor, ou tirar ele fora também. Fazer com que ele desapareça, isolar ele. Por quê? Por essa capacidade que ele tem do ectoplasma, de mexer lá no duplo etéreo, da pessoa que está necessitando. É uma substância de aparência gelatinosa, e é bem organizado, com éteres do mundo astral, principalmente pela sua densidade. E o duplo etéreo, ele volta ao todo, ou seja, ele volta ao corpo físico, assim que o corpo, que a gente desencarna. Então, ele vai se dissolver junto com o corpo, mas ele não se dissolve na hora. O corpo morre mais rápido, o duplo etéreo ainda demora um pouco. Ele demora aí, numa média de um mês, mais ou menos, alguns dias, alguns dias até, algumas horas, alguns dias, até um mês, ele se desmancha. Em alguns desencarnes, o perispírito, às vezes, quando o perispírito se apresenta, ele ainda está impregnado de matéria que comprou o duplo etéreo. Então, quando a pessoa é muito apegada à matéria, quando é apegada a essas coisas, ao invés do duplo etéreo se deslocar logo com o corpo físico para se dissolver, às vezes, o perispírito, como ele é tão apegado, ele segura essa substância, muitas vezes, com ele, e isso dá uma aparência terrível, muitas vezes. Por quê? Porque ele acaba ficando ligado naquilo ali, e nessas condições, se sente até cheiro, o cheiro de podre, o cheiro de um corpo que está apodrecido, esse ser exalado, que é próprio das matérias em decomposição. Veja como é interessante isso. O próprio perispírito, uma vez dele se desligar logo, ele ainda fica apegado àquela matéria. E o que está apegado é o duplo etéreo nele, muitas vezes. O duplo etéreo serve de molde para a constituição do corpo físico. Nós falamos que o perispírito serve de molde, mas o duplo etéreo também, porque ele está entre um e outro. O corpo físico recebe energias cósmicas necessárias para a sua sobrevivência. Através de quê? Dos centros de forças, que são rodas que nós temos no corpo. Para a gente definir um pouco, nós temos na parte genital aqui, genésico, nós temos o esplênico na parte aqui do pâncreas aqui, nós temos aqui também o gástrico, que é no estômago, nós temos o cardíaco no coração, nós temos o laríngeo na garganta, nós temos o frontal na testa e nós temos o coronário aqui na cabeça. Esses são os principais. Tem muitos chakras, muitos centros de força no nosso corpo todo. E eles estão localizados aí, entre o perispírito e o duplo etéreo. Estão nos dois locais ao mesmo tempo. E esses centros de força que a gente consegue captar energia, eles têm que estar bem sintonizados. Quanto mais sintonizados eles estão, mais equilibrados nós estaremos. Então, cada centro de força desse que nós falamos, ele é ligado ao plexo, né? Estômago, baço, coração, cardíaco, que é a larinja aqui, a testa e o coronário. Captador de forças. Que a gente, como ser humano, nós recebemos forças tanto da Terra, que são as forças violentas, são as forças que nós recebemos, as energias fortes que nós recebemos da Terra e captamos também pelos chakras que nós temos, como nós recebemos as energias do astral que captamos também por esses centros de força que são denominados chakras. Precisamos dele. E quando nós estamos dando passe, não se engane. Quando estamos recebendo passe, o passista, mesmo que seja inconsciente de não saber o que ele está fazendo, ele está equilibrando esses nossos centros de forças. Muito bem. Interessante também falar sobre o duplo etérico. Agora, e a aura que tantas pessoas falam também? Na aura, né? Quem não viu falar em aura? Falando, aquela pessoa tem uma aura boa. Nossa, aquela pessoa parece que não tem uma aura boa. Nossa, meu santo não bateu com dela. Porque essas auras estão se expandindo e às vezes se tocando e se repelindo muitas vezes também. Porque a aura é um dos envoltórios espirituais que tem na gente, que faz parte desse componente. Espírito, perispírito e corpo. Que é uma verdade, é uma projeção do perispírito. Então, seja, a aura projeta o nosso perispírito. Mostra realmente o que nós somos. Mostra as coisas que estão gravadas no perispírito. Ela tem uma forma ovalada e envolve o espírito, refletindo assim o seu estado mental, refletindo as suas emoções. No caso, ela mostra o que o espírito é. Mostra o grau evolutivo do espírito. Mostra as conquistas que esse espírito já teve. Porque sendo uma projeção do espírito, ela pode extravasar, inclusive além da fronteira do corpo físico. mostrando tudo isso, além da fronteira, quando fala assim, além da fronteira do corpo físico, quer dizer o seguinte, que muitas vezes a aura, ela só está mostrando o que é o estado do nosso corpo físico em determinado momento. Mas quem sabe ler uma aura bem, um médio, por exemplo, ele pode extravasá-la. Quer dizer, além do que está acontecendo no corpo físico, ele pode ver o que acontece no perispírito. Perispírito. E quem é aquele espírito? Consegue ver isso aí. Vamos lembrar uma história? A história que aconteceu também com André Luiz em nosso lar, quando ele foi receber alguns, quando eles foram chamados, ele e um dos mentores que estavam ali, que no momento, eu não me recordo o nome, foram até nos portões, nos portais lá do nosso lar, e tinha uma mulher de todas as maneiras querendo entrar em nosso lar. E o André Luiz se compadeceu dela, pensando que ela era uma pessoa assim que teria direito de entrar ali. E o instrutor diz, ela não pode entrar ainda. E ele fala, mas por que? Parece uma pessoa tão boa. Ela fala, olha direito nela. E quando ele olha, ele vê vários pontos. Ele contou mais de 60 pontos negros. Aonde? Na película áurica dela. Ele viu isso aí na aura. Porque a aura reflete realmente quem ela é. E aí ele falou, cada ponto desse foi um aborto que ela provocou em outras pessoas. ela era uma pessoa aborteira, fazia aborto nas pessoas. Então, se ela entrar aqui, ela desagrega tudo. Ela tem que ser purificada em outro lugar. Então, ela tem que voltar para o umbral. Porque se nós trouxermos ela para cá, nós não estamos fazendo caridade com ela. Nós estamos fazendo mal para ela e para todos que ela vai perturbar aqui dentro. Então, é possível fazer o exame da aura. E muitos médios podem detectar isso aí. E envolvendo a própria aura, nós conhecemos a película áurica que nós começamos a falar aqui agora. Como se fosse um filme, onde é projetado tudo do campo emocional que pertence ao espírito. Essa película acompanha o espírito mesmo quando desencarnado. Por isso que eles conseguiram ver aquilo naquela mulher. Que conseguia exibir o que o espírito é na realidade. Daí, a afirmação de Emmanuel quando ele diz o seguinte, que a morte coloca o indivíduo diante de si mesmo. Depois que nós morremos, não adianta a gente chegar lá e querer enganar ninguém como a gente engana aqui, dizendo que somos bons, fingindo, enganando a muitos. Agora, nós sairmos do corpo, nós não conseguimos mais enganar ninguém. De modo que, se nós, quando sairmos do corpo, chegarmos num lugar que nós não gostamos, pode ficar ciente que é ali que você merece estar. E se chegar num lugar que é bom, pode ficar ciente que é ali que você merece estar. Porque tudo está refletido em você. E as pessoas são muito sábias, são muito caridosas no plano espiritual, mas nós não conseguimos enganá-la. Porque basta ser um pouquinho mais evoluído que nós para conseguir enxergar através da película áurica realmente quem nós somos. Então, essa película áurica é que faz a gente entrar nos lugares que a gente pode. Outro caso interessante que tem no livro também, que é o Lar Fabiano de Cristo, que está em um dos livros do André Luiz também, Obreiros da Vida Eterna. E nesse livro, eles vão resgatar numa zona umbral e numa zona abismal algumas pessoas que têm condições de entrar na Casa Fabiano de Cristo, que é uma casa transitória, por isso que chama Casa Transitória, que é como se fosse um disco voador que sai voando, resgatando pessoas nesses lugares mais difíceis. E, na realidade, eles dão chance para aquelas pessoas que estão ali ser resgatadas, mas só conseguem entrar na Casa as pessoas que estão realmente, são realmente sinceras. Não adianta se ajoelhar, não adianta rezar, não adianta falar nada se a película áurica não permite, essa energia não permite que ela ultrapasse aqueles portais. só quem tem condições realmente que consegue ultrapassar os portais, independente de quem esteja para autorizar a entrar. Nem precisa autorizar. A autorização está em nós próprios de sermos sinceros, de termos essa fé necessária, de realmente ser aquilo que nós estamos dizendo que nós já somos. Aí conseguimos entrar. Se não, ficamos no mesmo lugar que estamos. Então, isso acontece com a gente. a morte nos coloca diante de nós mesmos. É onde nós nos vemos frente a frente. Não tem jeito de enganar mais ninguém. Pois bem, meus irmãos, a aula de hoje foi interessante, eu sei, mais curta, mas bastante interessante para a gente falar sobre essas formas espirituais. E a biografia, bibliografia utilizada, como nós usamos sempre também, Entendendo o Espiritismo, da Editora Aliança por Diversos Espíritos. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, a Pursilha de Iniciação Espírita também de autores diversos da Editora Aliança e um livro também da Alma Humana de Antônio Freire. Então, espero que vocês tenham entendido a nossa colocação hoje da aula de hoje e por aqui nós vamos encerrando essa aula 13 e até a próxima semana com a nossa décima quarta aula. Um grande abraço a todos vocês paz e alegria em todos os corações. e a próxima aula de hoje. A próxima aula de hoje